Oi, tudo bem gente? Mais um vídeo. Eu queria perguntar se vocês sabem o que é isso. Essa sobremesa que vende tanto, que eu já estou apresentando ela aqui na embalagem, só você entregar para o cliente. Olha, esse é o tamanho pequeno e esse é o tamanho mínimo. E tem o tamanho grande. Eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Dio, chega de fazer suspense. Sabe disso? Brincadeirão de leite em pó com creme de avelã. O meio dele é cheio de creme de avelã. Ai, que delícia! Você não sabe o que é bom. E outra, sabe quanto tempo basta fazer? Cinco minutos. Então, eu já quis mostrar a embalagem, porque eu faço a emenda, maravilhoso, todo mundo gosta. Imagina, leite em pó e creme de avelã. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso vídeo agora. E eu já começo pedindo para vocês. Compartilhe. Avise os amigos. Se inscreva aqui. Deixe o seu comentário. Ative as notificações. Olha, realmente, é um vídeo hoje muito rápido, mas maravilhoso. Quero que depois você comente. Vou chamar a vinheta e já vamos passar os ingredientes. Vinheta! Vem! Delícia! Melhor dica. Para você que nunca fez um brigadeirão de leite em pó, olha, os ingredientes são super simples e você vai achar em qualquer lugar. E para fazer para as suas sobremesas, vale muito a pena. E esse, a gente vai usar o creme de avelã somente. O creme de avelã você compra pronto. E você vai colocar no buraco ali, no orifício central do pudim, o creme de avelã. A hora que você corta, todas as fatias terão o creme de avelã. Então, que delícia! Nossos ingredientes para fazer essa receita tão simples, mas tão gostosa, são caixa e meia de leite condensado. Uma caixa de creme de leite, é de 200 gramas. 4 ovos inteiros, ovos grandes. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Uma colher de sopa de amido de milho, uma só. Uma xícara de chá de leite em pó. Você pode escolher o leite em pó? O que você quiser. Inclusive o milho, que é maravilhoso. Agora, você tem outro? Pode usar. O importante é ser bom. Eu vou pegar todos esses ingredientes. O leite condensado, o creme de leite, ovos, manteiga, amido e o leite em pó. E vou bater no liquidificador. Acredita. É só colocar na forma, fazer o banho-maria e levar para assar. Essa receita, ela dá em uma forma de 18 por 8. Até 20 por 8. Só que 20 por 8 vai ficar faltando um pouquinho. Mas eu queria apresentar para vocês as porções individuais. Olha só, que gracinha. Isso aqui facilita muito para você vender. Ora, olha aqui o tamanho. Aí, você vai colocar em uma embalagem. Como eu coloquei esse aqui, ó. Trouxe para vocês verem. Olha só. E está pronto. Gente, é muito rápido. E você pode fazer o seu salário mensal. É uma questão de você gostar, de você ter aptidão para isso. Então, vamos fazer a receita agora. Agora, essas formas devem ser lindadas com desmoldante ou manteiga. Um segredinho que a gente pode passar. Se você quiser, pode polvilhar leite em pó em volta ou açúcar. Fica a seu critério. Ou deixar soltado. Fica a seu critério. Fica a minha forma untada e, olha, só destrejada. Eu tenho que assar por 40 minutos, aproximado, até 50, em banho-maria. Os brigadeirões, se você colocar no forno direto, ele assa e ele fica gostoso. Mas a textura é diferente. Então, vamos seguir aqui a regra. Colocarmos a água quente. Fechar aqui com papel alumínio. E levar para o forno. Por 40 a 50 minutos. E levar para o forno. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri fazer e um ótimo faça e venda. Apresentei até a embalagem aqui, né? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e avisar os amigos. Agora eu tenho uma dica para dar para vocês. Eu estou deixando o link aqui embaixo de cursos que eu tenho na Hotmart sobre congelamento, sobre bolos de leite em pó, cursos do faça e venda. Tudo sempre vendido com preço promocional. Se vocês quiserem entrar lá e olhar, o link está aqui. E olha, um bom confeteiro, um bom doceiro, um bom cozinheiro precisa aprender a congelar. Gente, congelamento é algo que faz a mudança no nosso trabalho e na nossa vida. Vou experimentar. Um grande beijo e muito obrigada. Que Deus os abençoe. Beijos! Tchau, tchau.